Já estão abertas as candidaturas às bolsas do Programa Mais Superior. Pela primeira vez, o Governo lança este apoio para combater a falta de estudantes no interior do país. Mil estudantes portugueses vão ter acesso a uma bolsa de 1.500 euros anuais para estudar fora das grandes áreas urbanas. Há vários anos que o interior é fustigado pela desertificação, mas se quem sai do interior para procurar mais ofertas de trabalho no litoral e áreas metropolitanas, o mesmo acontece aos mais jovens que entram agora no ensino superior. As universidades e politécnicos é que sofrem com esta escolha, já que a qualidade de ensino é menosprezada pelo local onde estão. O Politécnico de Bragança, em Trás-os-Montes, no norte mais interior de Portugal, é um destes casos. Este ano está no topo das instituições que menos candidaturas de estudantes recebeu. O Presidente do Instituto acredita que este programa pode ser uma ajuda para atrair quem não conhece a região. O programa aqui pode ter esta dupla perspectiva. Uma, para um lado, que é o facto de conseguirmos trazer alunos do litoral para o interior, e para eles perceberem que através desta bolsa não vão ter custos acrescidos, bem, pelo contrário, até vão ter custos diminuídos pelo facto de frequentar uma instituição de ensino superior do interior. A segunda aproveitura tão mais importante é aproveitarmos este programa para darmos a conhecer aquilo que é hoje a realidade das instituições de ensino superior do interior. Há instituições de ensino superior com muita qualidade. Permita-me referir, por exemplo, ao Politécnico de Bragança, que no ranking que saiu agora da União Europeia e da União Europeia, ficam entre as 10 milhões de instituições a nível nacional, e isto é muito desconhecido da maior parte dos alunos e das famílias. A parte de Bragança, mais 11 instituições estão contemplados no mais superior. Vila Real, Viana do Castelo, Guarda, Viseu, Covilhã, Castelo Branco, Porto Alegre, Santarém, Tomar, Évora e Beja. Querem ter mais alunos. A partir de hoje e até 10 de outubro, as candidaturas ao mais superior estão abertas. Para concorrer, basta já estar inscrito no ensino superior e ser natural de um concelho diferente da Universidade, o Politécnico em questão.